Olá e bem-vindos à Poltrona Selvagem. Era uma vez, nos cantos mais antigos da China, uma porta para o submundo que se abriu. Um bando de demônios invadiu a terra dos vivos, o estranho e rico comerciante. Assustado, ele decidiu contratar caçadores de demônios. O grupo de caçadores era como um coral de mariachi, depois de cinco tequilas. Todos falavam mais alto que os outros. Mas entre eles, Jade, uma mercenária mais afiada do que a navalha de um barbeiro, sentiu um cheiro estranho. Ela sentiu que algo ou alguém estava invadindo a festa sem ser convidado. Ela sacou sua arma e a arremessou na direção da porta. Pancada! Mas só acertou o pobre monge Tong, que tinha vindo para ajudar na caça a AOS demônios. O monge, jogando os cachorros em Jade, estava fazendo elogios como um lançador de confetes, mas a garota só queria descobrir o paradeiro do demônio. E então, como na final da liga, os sinos começaram a tocar, o chão se partiu em dois como um pão morto, e o demônio fez sua grande entrada. Os caçadores, com os rostos mais brancos do que calcinhas de hospital, tentaram enfrentar a fera com suas bugigangas mágicas. Mas o demônio as devorou como pipoca. Mas o demônio, com toda a atitude, saltou do rio, levando Tong preso a ele como chiclete em um sapato. Donk, agarrado à criatura como uma lapa, lutou para controlar o demônio, mas o inimigo era mais poderoso, e com um golpe, mandou Tong para o chão com uma saudação. Nesse momento, Jade, que havia ficado a dois quarteirões de distância bebendo uma água fresca com seu companheiro, chegou. Elas elaboraram um plano para emboscar a fera. Ela miraria nos olhos, e a outra faria cócegas por trás. A fera rugiu, engolindo os humanos. Tong, com toda a intenção de ajudar, atrapalhou, e a flecha de Jade foi em direção à OS Olhos do Monstro. Pancada! Ela acertou Tong na bunda. Ele caiu no chão ao lado de uma velinha que, com mais sangue ruim do que pimenta-zabaneiro, deu-lhe um tapa no rosto. Jade se aproximou da criatura novamente, arrancou sua coluna vertebral e a pendurou em seu quarto. Tonks, usando seus pequenos truques de mágica, transformou o demônio em pó, deixando apenas os ossos. No dia seguinte, Jade voltou para sua casa de campo, longe da agitação da cidade. Lá, ela começou a extrair o suco da espinha dorsal com uma pequena máquina. Descobriu-se que ela estava procurando sua cara-metade reencarnada há quase mil anos e só precisava de um último ingrediente para seu coquetel de amor. Jade soltou a bomba. Na verdade, ela era uma deusa do céu. Uma espécie de champa que lhe foi dada para cuidar da árvore da imortalidade e colher seus frutos. Não demorou muito para que ela encontrasse sua cara-metade, que acabou sendo Tonks. As duas se abraçaram e se beijaram como em um filme de ouro. O que elas não perceberam foi que, com todo aquele carinho, estavam deixando cair os frutos da árvore da imortalidade. Quando se deram conta, tinham desperdiçado mais frutas do que um carrinho de frutas em uma rua íngreme. Os deuses e deusas da vizinhança se reuniram no local e a chefe ficou furiosa com os pombinhos por estragarem sua festa. A ideia era que os deuses comessem um taco com a fruta que só cresce a cada 3.000 anos. Nem mais, nem menos. Determinada a dar-lhes uma lição por sua falta de cuidado, ela o fez tomar uma dose de tequila do esquecimento e o mandou para o mundo humano caindo do céu para reencarnar como fulano de tal. Mas a deusa não estava disposta a se esquecer de seu filho. Ela caiu do céu com suas memórias intactas, mas levou consigo a maldição de não reconhecer seu amor em sua próxima vida. Durante uma série de reencarnações, a deusa continuou sendo uma solteirona incapaz de reconhecer seu amor, mesmo quando eram rivais em um ringue de luta livre. Depois de todos esses anos de provação, ela finalmente teve a chance de encontrar sua cara à metade. Mais tarde, nas primeiras horas da manhã, enquanto Tom fazia uma caminhada na floresta, ele viu um bando de pessoas indo na direção oposta, entre elas um grupo de senhoras idosas descoladas. Elas estavam em carrinhos, uma mulher de boa aparência vestida de verde. Ele olhou para Tonki e se lembrou de um encontro anterior. Acontece que Tonki havia tido um encontro com um dragão no passado, conseguindo colocar a fera embaixo de uma estátua de Buda. Mais um de seus filhos conseguiu escapar antes que a pedra caísse sobre ele. Don percebeu o movimento, mas em vez de foder a cobra, decidiu dar uma chance ao demônio, levando-o para um passeio longe do local. A mulher, ao ver seu salvador depois de tanto tempo, percebeu que lhe devia um tamale. Os demônios finalmente chegaram a um enorme palácio onde encontraram seu pai, o chefe dragão. O cara queria saber se seu plano mestre havia funcionado. Acontece que eles estavam tentando encantar o imperador com seu charme, com a ideia de controlá-lo e ter todos os humanos como servos. Mas quando eles tentaram dar ao rei um taco envenenado, uma energia poderosa os expulsou quando detectou a vibração demoníaca deles. O chefe dos Dragon Demons percebe que precisa mudar de tática. Eles precisam de um ser humano de verdade para romantizar o imperador e fazê-lo engolir o veneno que lhes permitirá tê-lo à sua mercê. Os demônios mostram sua verdadeira face. Abominações que planejam sugar crianças inocentes para manter sua imortalidade. No dia seguinte, os mestres de Tonki estão tentando raspar minha cabeça como se eu lhes devesse dinheiro. Mas suas lâminas se quebram, Al. Batendo contra o couro cabeludo duro do homem parecido com um porco espinho. Ton se pergunta por que está tendo tanta dificuldade para se tornar um monge de verdade e um de seus professores, um tal de Kong. Ele acha que Ton deve ter ofendido os céus em sua vida passada para estar sofrendo tanto que tenta fazer com que Ton reze aos deuses. Mas todas as estátuas lhe dão as costas, mostrando sua raiva contra ele e deixando-o ainda mais confuso. Ele vai rezar para Guan Yin, a deusa da misericórdia. E ela é a única que o responde, dizendo que ele deve matar um demônio de um olho só para descobrir a verdade sobre seu passado. Antes que Ton possa entender o que a deusa lhe disse, o chefe do monastério entra. O chefe do monastério irrompe na sala e vê que todas as estátuas estão de costas para ele. Ele exige saber quem ousou profanar seu templo e logo descobre que foi Tong, o que faz com que todos os monges pulem em cima dele e o espanquem até virar uma polpa. Acontece que os monges tinham sido contratados por uma mulher rica, que tinha ido ao templo para orar por um filho. Ela está furiosa com o atraso em seu ritual e ordena que seus capangas punam o mestre. Por favor, se você está gostando do vídeo, mostre-o com o seu valiosíssimo like. Para você é apenas um segundo e me ajuda muito. Os soldados correm para Kong e o atingem na cabeça, de onde sai uma luz brilhante. De repente as nuvens se juntam e liberam um raio que atinge Kong, transformando-o em um monstro gigante que se eleva sobre todos eles. O rugido da fera assusta a todos e faz com que os soldados voem como bonecos de pano. Em seguida, a criatura agarra o monge-chefe e o joga no teto como uma mosca. Kong não consegue acreditar que seu mestre se tornou um demônio, mas o velho lhe explica que ele é, na verdade, a reencarnação do irmão do protagonista. No céu, ele desceu do céu para o bairro, compadre, com aquele compa que não parava de sofrer. Ele não suportava vê-lo daquele jeito. E acontece que uma dessas criaturas assustadoras, mas cativantes, começa a tocar como um DVD pirata na cabeça do meu amigo, lembrando-o de coisas de seu passado, como aquela garota que ele teve e que os deuses castigaram. E cá entre nós, o pobre Tony foi enfeitiçado e não consegue reconhecer sua namorada mesmo que a encontre na esquina do Tianguis. Mas seu professor, aquele velho esperto, lembrou-o de que ele tinha de acabar com aquele patífica olho. Exatamente como a deusa das boas vibrações pediu que ele fizesse, para que pudesse reconhecer sua namorada. O que eles não esperavam era que o Xingon do dragão amaldiçoado percebesse que ele estava lá. O Vatumau olha imediatamente para o monge e o culpa por tê-lo deixado na estátua de Buda como um periquito engaiolado por mil anos. Ele quer se vingar de Tong e ordena que suas filhas levem sua cadela embora para fazer suas próprias coisas. Mas aí vem o problema, a filha da cobra fica um pouco sentimental porque acha difícil mexer com a pessoa que a resgatou. Depois de um tempo, uma garota que é chamada de furiosa bigoduda porque é muito durona, chega a uma cidade pequena e vai comer em uma pequena loja. O que? Quem você acha que a administra? Bem, o monge. Logo se descobre que o cara é mais falso do que uma nota de West Dollar 3. Ele não sabe nem fazer uma quesadila e o bigodudo se torna como um touro em uma loja de porcelana e se transforma em um monstro. Mas a novela deles é interrompida quando uma pedra gigante cai no rosto da mulher. Eles olham para o teto e eis que surge uma criatura maior do que a dívida externa, observando-os de cima. E a fera agarra uma das mulheres e a come. Todos fogem enquanto o ciclope enlouquece e começa a fazer uma bagunça numa mão. E então o Jade chega, querendo tirar o olho da fera, e diz a seu amigo que vai matá-lo de baixo, enquanto o monstro está ocupado intimidando os soldados. O bato agarra os guerreiros e os come como se fossem torresmo com molho verde. Mas felizmente o caçador consegue colocá-lo em modo de pausa, dando à raça a chance de atacar. O bigodudo vai com tudo para cima do monstro, tentando deixá-lo caolho com suas facas. Mas Jade fica no caminho porque, ei, ele precisa do olho da fera com a distração. O bigodudo é levado pelo ciclope, que está pronto para fazer uma carnita asada com ela. Mas infelizmente, os paisanos a resgatam a tempo, porque a fera a joga como uma lata de cerveja vazia. E lá vai Tonga, estendendo a mão para agarrá-la no ar. Mas quando eles se veem, ambos ficam com cara de, não gosto nem um pouco de você. Enquanto isso, Jade segue a todo vapor para enfrentar o monstro, mas Tonk a salva com um puxão. Quando o monstro a pega, Tonks usa seu penteado de porco espinho para sair do caminho e o joga no céu. Ele aterrissa em algumas pedras afiadas e, infelizmente, as joias da família estão em jogo. A gangue foge enquanto o ciclope a segue, forçando-a a pular em uma vala e se esconder da multidão. Ao ver a crina de Tonk ali, eles pensam em usá-lo como flecha e começam a esticá-lo com cordas para arremessá-lo como um pássaro de penas furiosas. Tonk vai com tudo para cima do monstro, perfura o inseto e o mata na hora, prendendo-o no chão. Jade vai até o ciclope e arranca seu olho. E enquanto os outros fazem uma cara de quem vai vomitar, a garota leva seu troféu para o covil. Eles a seguem até a caverna e Jade diz a eles para passarem a noite porque a ajudaram com o monstro. A mulher vai direto para sua chanche e coloca o último ingrediente e o olho começa a exibir imagens como um projetor antigo, mostrando como aquilo era real. Sua namorada entra, vê todas as imagens e percebe que a garota à sua frente é a pessoa que ela estava procurando. Elas se olham fixamente e, depois de mil anos separadas pelos deuses, se dão um abraço de tirar o fôlego. Mas nesse doce momento, o demônio dragão aparece com suas filhas para se vingar do monge. Elas imediatamente atacam a jugular e Ton tem que fazer malabarismos para proteger sua morena e se defender do ataque mágico do demônio. Há uma mulher de bigode que o vê e entra na briga, confronta as filhas do demônio e dispara um tiro certeiro. A mulher monta em suas costas como um skate e vai atrás do demônio gato, enquanto a outra criatura joga uma chuva de redes nele. Ela habilmente consegue emboscar o monstro em um prédio, encurralando-o em uma ponte. O bigodudo faz chover espadas sobre o inimigo, que tenta se esquivar dos ataques, mas acaba levando um tapa e caindo no chão. Enquanto isso, Maiden continua a brincar com o demônio dragão. O amigo de Jade tenta atacar o demônio com tudo, mas rapidamente o elimina, fazendo-o voar pela sala. O monge quer ir embora sozinho imediatamente, mas o demônio lança um feitiço que o manda contra a parede, deixando-o esparramado no chão. Jade o vê e pula para o ringue, mas também é levada pelo demônio dragão. O demônio vai até a ponte e vê que sua filha foi frita pelo bigodudo, enquanto a mulher joga um monte de facas nele. Mas o demônio as detém e devolve a chuva de aço à garota fazendo alguns furos em sua barriga. E assim, ele se despede do mundo. O monstro-aranha agarra Tom e o carrega para fora do prédio, enquanto o demônio dragão coloca a pata sobre ele e o cutuca com as unhas. Jade sai correndo e implora ao demônio que poupe a vida do monge, prometendo fazer o que for preciso. O demônio instrui sua filha a dar a ele um inseto venenoso para engolir. E se Jade não ouvir o demônio, o inseto começará a comê-la por dentro. O demônio diz a ela que agora ela é dele. Ele ri como se fosse o Coringa. Ele sai com suas filhas e deixa Tom caído no chão. Jade tem que ir ao palácio e dançar para o rei, e o homem se apaixona por seus encantos e faz dela uma de suas concubinas. Enquanto isso, Tom está tendo dificuldades com seus ferimentos e seu mestre tenta aliviar sua dor, mas com pouca sorte, pois o homem parece estar em suas últimas pernas. O que eles não esperavam é que o demônio da serpente aparecesse no templo quando o velho tivesse ido embora e decidisse liberar sua energia espiritual, que originalmente era destinada ao seu pai. Ele sopra sua energia na boca do monge e o informa onde está sua cadela para que ele possa ir e impedir que seu pai faça mais travessuras. Logo, Tom começa a ouvir a voz da Deusa da Misericórdia e fica em frente à sua estátua para receber seus conselhos. Tom começa a ouvir a voz da Deusa da Misericórdia e fica diante de sua estátua para receber seus conselhos. A deusa lhe diz que ele precisa recuperar seus poderes para enfrentar o dragão e que a única maneira de fazer isso é com o sopro de um ente querido, o que deixa o monge meio confuso. Enquanto isso, o rei está se preparando para fazer alguns exercícios noturnos com sua nova concubina e o demônio dragão está observando tudo pelo seu espelho mágico. Jade pede ao imperador que feche os olhos e começa a lançar um dispositivo de controle mental no ar. Mas antes que ela possa envenenar o rei, a mulher muda de ideia e conta ao imperador tudo sobre o plano do demônio dragão. E isso irrita o demônio e ele sai para tocar os tambores e desperta o inseto dentro de Jade, causando-lhe dores horríveis quando ele começa a devorar suas entranhas. O demônio aranha corre para o palácio para matar o rei, pois Jade queimou o plano deles. Mas imediatamente um grupo de soldados entra no prédio e cerca o monstro. O demônio não se intimida e se lança contra as pessoas, rolando-as umas contra as outras e eliminando-as com suas garras. Em pouco tempo, todo o exército entra correndo no prédio para tentar salvar o rei, forçando o demônio dragão a largar os tambores e voar para o campo de batalha. O cara cai no chão e joga um soldado no ar, concentrando todo o seu poder contra as tropas. E em um piscar de olhos, todo o exército é reduzido a pó. Enquanto isso, o demônio aranha agarra o rei e pouco antes de matá-lo, Tom chega com seu mestre para salvar o imperador. O monstro se concentra no monge, enquanto Tom invoca sua arma e esmaga o demônio contra a parede. Nossa, Don e seu antigo mestre estavam em apuros. Aquele inimigo estava se movendo como uma aranha recém saída de sua caverna. Mas lá estava Tong, como se fosse um matador, com sua espada, esquivando-se e contra-atacando, como se sua vida dependesse disso. E de fato foi exatamente quando o mestre se transformou em uma criatura de um filme de terror, como o Godzilla, em uma tarde de domingo. Ele foi tão atingido que a queda ecoou por todo o prédio e Tong estava lá, tentando recuperar suas forças de uma forma estranha. Bem, cada um na sua, ele deu vários beijos em Jade, mas não houve jeito, nem uma faísca, nada. Então, ele decidiu colocar os pés no chão com a garota. Quando ele saiu, viu o professor perdendo para o demônio como um time de futebol local contra o time nacional, e as coisas foram de mal a pior. Tom tentou entrar na jogada, mas recebeu um chute no rosto que o mandou para o banco. O demônio. Ele lidou com o professor como se fosse uma pinhata. Jade também queria bancar a heroína, mas acabou mais esmagada do que um peru em um caminhão de mudança. Em seu último suspiro, o professor tentou acertar o demônio, mas foi mais como um chihuahua tentando latir para um pitbull. No final, o demônio acabou percebendo que o velho realmente o havia machucado. Como quando você percebe que aquele molho verde está doendo, e ele corre para a filha para pedir um band-aid espiritual. Mas surpresa! Ela já o havia dado a tonca no outro lado, onde ele estava lá segurando Jade enquanto ela o fazia prometer que se encontrariam novamente na próxima vida. Muito dramático. Muito romance dos anos 90. E entre soluços e beijos, Tom recupera seus poderes como um super saiyajin de última hora. Acontece que o que tonca precisava não era de um suspiro qualquer, mas do último suspiro de sua amada. Que poético da parte dele! Enquanto isso, o demônio se transforma em um dragão gigante, tão monstruoso que faria o do logotipo de Game of Thrones parecer um cachorrinho. A filha da cobra vendo isso tenta sair dali, mas acaba virando comida para o próprio pai. Círculo da vida, certo? De repente, Don se enche de energia e se transforma no guerreiro dourado, como se tivesse acabado de beber uma lata de Red Bull tamanho família. Ele contra-ataca o dragão e começa a se clonar como se estivesse em um videogame de luta no modo fácil. Finalmente, ele ordena que seus clones se reúnam e se esquivem dos ataques do oponente. E de repente, se transforma em um dragão dourado que ruge contra o inimigo como um mariachi depois de três tequilas. Don ataca o pescoço do monstro como se ele fosse um bebê dublê de lutador, jogando-o no chão com uma força que faria o próprio Hulk corar. Mas o demônio dragão, mais teimoso do que uma mula, levanta-se e dá uma mordida no nosso herói, esmagando-o no chão e cortando-o em pedaços, como se estivesse cortando cebolas para um taco ao pastor. Mas Tonk, como um bom protagonista, rapidamente se regenera e se transforma novamente. Dessa vez, ele parece ter comido todo o espinafre do Popeye, pois se transforma em um guerreiro enorme, mais forte do que a gordura da fritadeira. O demônio parte para o ataque e os dois saltam no ar, mas Tonk, com uma agilidade digna do melhor lutador de luta livre, aterrissa, esmagando o inimigo. Ele dá um soco na boca do demônio, fazendo-o voar como se tivesse dado uma mordida em uma pimenta habaneiro. Tonk aterrissa de volta no chão e se torna humano novamente depois de derrotar o demônio e tirar uma selfie para exibir nas redes sociais. Ele corre para Jade, apenas para vê-la desaparecer em pó, mais triste do que o final de um filme da Disney. A deusa da misericórdia aparece e oferece a Tonk o retorno ao céu. Mas Tonk se recusa como um bom rebelde, pois sabe que não poderá ver sua amada na vida após a morte. A deusa fica com pena e transforma Jade em um pássaro para que ela esteja sempre com ele. Parece que a deusa já viu Ghost demais, a sombra do amor. Tonga agradece a deusa como se fosse o melhor trabalho de telemarketing do ano e parte em sua nova aventura para proteger os humanos do mal. Como um verdadeiro herói da vizinhança, com o espírito de sua amada voando ao seu lado. E assim, a história chega ao fim com mais reviravoltas do que uma novela mexicana. Mas a aventura não termina aqui. Espero por você no próximo vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!